E aí? Voltei a trabalhar, bora lá falar sobre a dieta, se tá dando certo, o canal. Então, eu hoje vim trabalhar, então hoje eu vou comer, hoje tô naqueles dias, como é a dieta de cruzeiro, ela é dias que você come legume e verdura e dias que você come proteína, né? E hoje é dia de proteína, é só proteína, não pode comer verdura e legume, né? Nem fruta, nada, eu trabalho vendendo fruta, imagina. Com a vontade de comer uma fruta, mas fica só na vontade. Ih, eu trouxe kibe pra eu almoçar, vou almoçar agora. O que eu ia falar pra vocês? Ô, será que adulto tem lombriga, cara? Meu Deus, com a vontade de comer um doce? É porque assim, eu nunca gostei muito de doce, só que quando você tá fazendo dieta, você não come, você não tome cerveja, que é um negócio que eu já tomava sempre, e cerveja tem açúcar. E tem também outra coisa, pãozinho, que eu comia bastante, pãozinho também vira açúcar. Tudo que é carboidrato, ele mata a vontade de você comer açúcar. Então, aí falar não gosto de açúcar, mas comum de pão, refrigerante, não gosto de doce, mas gosto dessas coisas, é a mesma coisa. Agora, como eu não tô comendo nada disso, já faz oito dias, meu, muita vontade, muita vontade. Eu escovo o dente assim, ó, quando eu tô escovando o dente, dá aquela, hum, dá vontade de engolir a pasta. Isso é louco, velho. Dá muita vontade. Se adulto tiver lombriga, eu tô ferrado. Tem que aguentar, tem que ter, aguentar a vontade, não é fácil, não. E o canal, hein, 103 já. Eu tava vendo, eu fui, falei com o cara ali que eu tava vendendo, aí eu falei pra ele que... Eu já tinha, eu tinha feito um canal no YouTube, ele falou, é, deixa eu ver, aí eu olhei, aí eu falei, atingiu 100, 100 inscritos hoje. Ele falou, louco, onde você arrumou 100, amigo? Tem gente gostando de mim aí, tá vendo? 100 pessoas já. Beleza, tá bom demais. Aí, valeu, galera, obrigado aí, todo mundo que se inscreveu aí. Tamo junto. O que que eu ia falar, então, da dieta, né? Só que aí a dieta hoje eu pesei e deu 109 de novo. Mas eu acho que foi porque ontem eu comi, além de eu ter comido os legumes e verduras, que aí sobe, né, de novo. Aí, tem outra também, eu acordei hoje muito cedo, porque nos outros dias eu tava acordando 9, 10 horas. Então, até isso, eu já tinha feito xixi umas 3 vezes hoje. E hoje eu acordei 6 horas. Então, aí, pesou, eu tava pesado ainda. Porque o xixi também é pesado, né? Então... É que, ó, você tá pensando, ficou louco, quanto xixi é esse? Xixi de 3 quilos. Mas faz diferença, é que eu penso nas gramas. Se eu tivesse perdido 400 gramas, já tava com 108, não 109. Não importa se é 68,9999. Mas tá dando certo, eu tô confiante. Vamos ver agora amanhã, que hoje é só proteína. Vamos ver se amanhã vai dar 108 de novo. Igual deu ontem. Acho que vai, acho que vai. Tô louco pra chegar no 107 já. Beleza? Valeu, galera!